Olá, graças a Pai, estimista de corda da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos e nesta oportunidade estaremos tratando do texto de Apocalipse capítulo 8 no versículo 1 especificamente esse texto que diz assim o texto, olha só quando o cordeiro abriu o sétimo selo houve silêncio no céu cerca de meia hora, perfeito? é o tempo de meia hora que causa um alvoroço na interpretação futurista e eles querem de toda forma e jeito identificar do que se trata esse tempo em ordem cronológica em ordem profética de acontecimentos relacionados ao fim aí você vai encontrar muita teoria da conspiração, são muitas pois bem, e antes de irmos adiante, eu levanto algumas questões para que a gente venha a refletir por exemplo, desde quando houve barulho no céu a ponto de haver um silêncio ensurdecedor? desde quando isso aconteceu na história do mundo? que tipo de silêncio do céu poderá haver um dia além dessa que existe agora, meu querido? será que está existindo nesse instante algum barulho no céu o qual aguardemos um dia que haverá um certo silêncio? pois é, daí você tira as questões futurísticas que não passam realmente de especulações eles querem a todo custo, a toda maneira, dar um sentido profético de tempo relacionado a essa meia hora relacionado ao texto de Apocalipse capítulo 8 no versículo 1 uma dessas teorias se refere a uma suposta evasão dos anjos que por conta deles virem buscar os santos aqui na terra cumprindo Mateus capítulo 24 no versículo 30 ao 31 irá esvaziar o céu, uma vez que os anjos virão buscar os santos e quando isso acontecer, o céu ficará completamente em silêncio é um absurdo o qual muitas pessoas adotam essa teoria da conspiração a outra teoria é dizer que esse tempo deve ser identificado pelo tempo da interpretação profética de dias de anos perfeito? dias de anos que é tratado especificamente com referência às 70 semanas de Daniel eles vão dizer o seguinte, se um dia equivale a um ano 24 horas indica 12 meses 12 horas iria se referir então a 6 meses 6 horas, 3 meses então ele agora vai dividir esse tempo por 3 para poder encaixar aquela velha cambalhota da interpretação futurista para que as suas definições venham a dar certo então ele a partir de então que 6 horas identifica-se 3 meses ele vai dividir por 3 vai ficar então 2 horas, 1 mês que se refere a 1 mês 1 hora que se refere a 2 semanas e 30 minutos chegando então a identificação desse tempo descrito em Apocalipse 8.1 que se refere a 1 semana então 1 semana dentro dessa teoria é equivalente ao tempo em que o Senhor Jesus há de vir buscar a igreja o problema para esses que adotam essa ideia é que eles não definem quando essa semana de horas, no caso se inicia se tem início onde marcará aí é possível na verdade não passa de uma suposta vinda de Jesus eles não definem quando isso acontecerá quando tem início uma semana que equivale aos 30 minutos de silêncio de Apocalipse 8.1 eles não tem como definir quando isso acontece então como é que a gente pode identificar esse tempo com a história com o momento exato do fim se não tem um ponto de partida ao contrário que a gente encontra lá relatada no livro de Daniel no que consta a profecia das 70 semanas que tem um início que a gente pode calcular então o fim não é verdade? então para você ver a distorção que eles fazem para poder encontrar um sentido em uma passagem tão simples de ser analisada outra teoria absurda que a gente encontra na internet tendo em vista a identificar esse tempo de meia hora de Apocalipse 8.1 é dizer que essa meia hora é o tempo em que Deus há de suspender a sua revelação antes da execução do juízo na terra porém essa absurda teoria meu irmão entra em conflito com Mateus capítulo 24 no verso 14 onde diz que toda a revelação de Deus deveria ser conhecida isso por meio do evangelho antes que o fim acontecesse era necessário que o evangelho fosse pregado em todo o mundo e assim viesse o fim uma vez que o evangelho fosse pregado todos teriam a noção o entendimento de todos os propósitos de Deus perfeito? essas são as teorias que a gente encontra futurista para poder identificar esse tempo de meia hora de silêncio no céu de Apocalipse 8.1 e nós preteristas completos como identificamos essa questão do tempo de meia hora pois é isso que estamos tratando aqui em que consiste esse tempo de meia hora de silêncio no céu abençoado? muito bem meu irmão, meu irmão primeiro ponto que devemos esclarecer aqui talvez você está aqui pela primeira vez é que nós preteristas completos entendemos que toda a profecia do livro de Apocalipse já se cumpriu e é referente a queda de Jerusalém pelos romanos então não temos como associar os acontecimentos do livro de Apocalipse para o nosso tempo ou para o futuro então observando essa questão aqui do capítulo 8 no capítulo 8 aqui temos a cena das orações dos santos para a vingança sobre os seus inimigos anteriormente já tratado no capítulo 6 do versículo 10 ao 11 existe um clamor por parte dos santos para que Deus viesse a vindicá-los as perseguições e as mortes daqueles santos e aqui o senhor na abertura dos primeiros selos é narrado isso que justamente é tratado no capítulo 6 aqui no capítulo 8 é a abertura do sétimo selo o último selo dos quais seriam abertos e na medida que esses selos são abertos vem o que? vem o juízo sendo manifesto sobre quem? sobre os judeus de Jerusalém as orações imprecatórias dos santos resultariam como resultaram em Deus enviando o que? um anjo para tomar fogo do altar em que ele o lança do céu para queimar um terço da terra as pessoas imaginam que esse terço da terra aqui se refira a humanidade não a terra aqui não tem nada a ver com a humanidade a palavra terra no livro de Apocalipse se refere especificamente ao povo judeu a Israel que era formada das doze tribos de componentes das doze tribos que a partir de setenta deixou de ser não existe mais descendente das doze tribos hoje em Jerusalém essa é a realidade e todos os historiadores sabem muito bem disso então o juízo que você encontra no livro de Apocalipse referindo-se a terra é especificamente ao povo judeu das doze tribos porque perseguiam os apóstolos perseguiam quem eram enviados e mataram Cristo o Messias prometido a eles está certo você vem lendo o capítulo 1 em diante você encontra justamente isso olha só quando o cordeiro abriu o sétimo selo houve silêncio no céu cerca de meia hora então viu os sete anjos que se acham em pé diante de Deus sete anjos olha só aqui era o sétimo selo sendo aberto mas atenção esse número sete na explicação que iríamos dar tem tudo a ver com a questão de setenta então sete anjos que estavam em pé diante de Deus e lhes foram dados o que sete trombetas olha só sete trombetas veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-los com as orações de quem com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono e da mão do anjo subiu o que a presença de Deus a fumaça do incenso com quem com as orações dos santos e o anjo tomou o incensário encheu do fogo do altar e o atirou a terra aos judeus começa a vingança começa a ira de Deus sobre eles e houve trovões vozes relâmpagos e terremotos isso aqui é muito interessante meu irmão minha irmã seguindo adiante no versículo 7 você começa então os juízos que vem desencadeando em prol de destruir Jerusalém dizendo assim então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar e a cada soar da trombeta você encontra um juízo de Deus manifesta ao povo de Israel isso aqui não é a questão aqui por isso que eu não vou entrar em detalhe para que o vídeo não fique longo a questão é identificar essa questão do tempo de meia hora de silêncio no céu então olha só que coisa interessante o juízo meu irmão minha irmã em número de sete descreve as maldições da lei que recairiam sobre os judeus das doze tribos uma vez que eles desonrassem a aliança isso é claro fica muito nítido quando você vai para Levítico capítulo 26 infelizmente estamos ensinados hoje a não fazer a leitura do Velho Testamento mas não meu querido não existe Novo Testamento sem fazer uma observação do que era a sombra antes para que identifiquemos certos pontos narrados no Novo Testamento então o Velho Testamento é necessário sim para todas as nossas análises e conclusões proféticas tem que estar respaldada no que aconteceu lá no passado porque foi a sombra do futuro do que aconteceu sobre o povo de Israel e que veio beneficiar a Israel de Deus o povo presente e outros que virão é isso então olha só Levítico capítulo 26 do versículo 21 vamos ler aqui alguns versos porque é bem extenso aqui as bênçãos decorrente a obediência e as maldições que viriam contra os judeus uma vez que eles não obedecessem a lei versículo 21 vamos ler aqui alguns versos tá como eu venho falando ela diz assim e se andardes contrariamente para comigo o senhor Deus e não me quiseres ouvir trarei sobre vós sobre quem sobre eles pragas sete vezes mais segundo o que os vossos pecados segundo os pecados do povo de Israel uma vez que eles desvalidassem a aliança que estavam recebendo lá no Sinai eles iriam ser visitados com pragas sete vezes mais segundo os pecados deles do versículo 27 ao 29 não fala por aí tem muita coisa aqui interessante que a gente associa de forma clara com o que é tratado lá em Apocalipse né e tudo a ver com relação a vingança de Deus recaindo sobre a terra ou seja sobre aqueles judeus das 12 tribos do primeiro século da era cristã perfeitamente isso versículo 27 se ainda se ainda com isso me não ouvirdes e andares contrariamente comigo eu diz o Senhor a eles também com furor sereis serei contrário a vós outros e vos castigarei sete vezes olha sete vezes mais por causa dos vossos pecados versículo 29 comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas isso aqui aconteceu ou não aconteceu em setenta então meu irmão minha irmã isso aqui é história se você considera a história nas interpretações bíblicas que você faz nas escrituras com certeza você vai identificar todas as profecias já cumpridas tá certo não tem profecias em andamento quando levamos a sério a interpretação dos textos relacionados às questões do fim tudo tem um escopo da Jerusalém das doze tribos e ela não existe mais perfeito o juízo estava recaindo sobre eles por conta de desvalidarem aliança com o senhor mas não para por aí ainda aqui no versículo no capítulo 26 no versículo 31 temos o que tem mais coisas aqui interessantes dentro das maldições que eles iriam presenciar por conta de desvalidarem a aliança isso aconteceu por eles desvalidarem a aliança da lei diz aqui o que reduzirei as vossas cidades a desertos e assolarei os vossos o que santuários e não aspirarei o vosso aroma agradável ou seja não existiria mais templo onde os judeus pudessem oferecer os seus sacrifícios isso tem ou não tem a ver com a questão de 70 uma vez que o templo de Jerusalém foi ao chão pelos romanos pelo amor de Deus meu irmão olha só isso aqui está tudo bem né associado ao que está sendo tratado lá em Apocalipse capítulo 8 era o juízo de Deus que recairia sobre os judeus de Jerusalém e isso já aconteceu está no passado mas tem mais aqui ainda no versículo 46 no versículo 46 de Levítico 26 diz o que ainda para que a gente possa associar com os acontecimentos de 70 muito bem olha só diz aqui no versículo 46 de Levítico 26 são estes os estatutos juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel a Israel das doze tribos no monte Sinai pela mão de Moisés essa lei estava ainda em vigor quando Jerusalém caiu em 70 só depois disso que a lei perdeu completamente o seu sentido até porque o sacerdócio do templo e o templo deixaram de existir isso aqui é fato meu irmão leva-nos uma percepção clara do que é tratado ali em Apocalipse capítulo 8 ou seja sete estelos sete taças as sete trombetas não é coincidência meu querido tá certo é a descrição do juízo de Deus um castigo sete vezes mais que veio sobre os judeus por conta deles desvalidarem a lei o juízo número de sete bota na verdade os acontecimentos do fim relacionado ao juízo divino no primeiro século especificamente na guerra judaico romana e nunca dois mil anos depois do futuro das sete igrejas da Ásia menor uma vez que eles estavam recebendo essas orientações de João com referência ao fim era pra que eles estivessem atentos porque esse fim estava próximo isso é narrado claramente ao longo do livro de Apocalipse é isso que temos aqui o problema é que eles tentam buscar uma narrativa um entendimento uma interpretação está totalmente fora do tempo que é narrado dos acontecimentos é por isso que eles especulam do que seja esse tempo de meia hora de trinta minutos que passou ali o silêncio no céu porém meu irmão minha irmã o sentido aqui é interessante porque o número trinta meu irmão minha irmã é o número que significa grandes responsabilidades é o número da maturidade humana e aparece nada mais nada menos que cento e sessenta e sete vezes na bíblia isso é muito claro quando você vê por exemplo José José ele foi nomeado governador do Egito com quantos anos trinta anos um tempo de maturidade os sacerdotes eles entravam para o ministério das coisas sagradas no templo com quantos anos de idade trinta anos de idade tá certo Davi ele era de idade de quantos anos quando ele começou a reinar em Israel trinta anos de idade o Senhor Jesus ele iniciou o seu ministério com quantos anos de idade trinta anos de idade meu querido minha querida é isso então o número trinta tem todo esse significado o número trinta aparece aqui no sentido espiritual e significa o que então significa que a profecia se manifestaria no auge do tempo tinha chegado o auge do tempo da ira de Deus da vingança do Senhor sobre aqueles judeus por matarem os que estavam sendo enviados por terem matado a Cristo por estarem perseguindo os cristãos tá e aí chegou o fim que eles iriam totalmente ver a sua ruína então é isso que acontece em setenta perfeito é por isso que toda narrativa que você encontra ao longo do novo testamento todas estão voltadas a este fim que era o fim da antiga dispensação a ira de Deus sobre aqueles judeus por estarem fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor Jerusalém Jerusalém que mata os profetas esse dia da ira do Senhor chegou e foi em setenta porque até ali existia os judeus das onze tribos aqueles que perseguiram e mataram e mataram o Senhor Jesus fora disso não existiam mais aqueles judeus então não tem como estar no nosso tempo ou para o futuro logo meu irmão meu irmão o silêncio no céu deve-se a gravidade das ações que o Senhor Deus estava prestes a tomar contra os judeus de Jerusalém e que estava realmente no auge do tempo uma vez que ele deixa muito claro isso ao longo do livro de Apocalipse dizendo o tempo está próximo próximo uma vez que o livro foi escrito entre setenta e quatro e setenta e oito obviamente o tempo estava próximo porque em setenta tudo se cumpriu perfeito o sentido sempre foi espiritual meu querido minha querida o problema é que os futuristas eles querem sempre interpretar de forma literal as questões que sempre foram espirituais é uma nova aliança que seria estabelecida porém teria que vir o fim da primeira o céu meu querido minha querida sempre esteve em silêncio é incrível como as pessoas não param para analisar isso você está ouvindo algum barulho no céu agora faz um teste agora vai fora e inclina os ouvidos para o alto para ver se você ouve alguma zoada lá de cima a não ser de aviões que estiverem passando no momento não é verdade pois é assim meu irmão minha irmã o silêncio de Apocalipse capítulo 8 no versículo 1 aqui o qual estamos analisando foi completamente local uma vez que os acontecimentos o desenrolar que vem depois desse silêncio foi totalmente restrito ao povo judeu das doze tribos e isso aconteceu em setenta perfeito então esse silêncio ele não nunca foi para ser tratado a nível mundial porque os acontecimentos foram específicos o juízo de Deus que recaiu sobre os judeus e assim vindo o bendito fim que a tradição até hoje anela um dia acontecer não isso já aconteceu e foi em setenta está nitidamente narrado na história o qual podemos contemplar e ver realmente que fez todo o sentido naquilo que trange Levítico capítulo vinte e seis é só uma questão de levar sério a hermenêutica bíblica onde a gente chega devido à conclusão que realmente a escatologia bíblica é consumada está aí mais uma abençoada reflexão aqui das questões relacionadas à escatologia bíblica já realizadas espero que tenha sido útil se você gostou não se esquece de registrar o teu comentário com certeza responderei a todos um grande abraço e até a próxima oportunidade querendo Deus em nome de Jesus graças e paz Música Música